Atenção emissoras do grupo Roque de Rosa de Comunicação. Em cinco segundos, horário reservado a propaganda eleitoral gratuita. Em dez minutos, voltamos com nossa programação normal. Coligação Viva Ibitinga. Renovar para avançar. Olá, ouvintes. Hoje falaremos sobre zeladoria pública. Para simplificar, vamos falar sobre o cuidado com a nossa Ibitinga. Andando pelos bairros, é fácil você ver ruas que estão, na grande maioria, cheia de buracos. Isso até porque o asfalto está de péssima qualidade. Eu e Ju queremos recapiar todos os bairros e deixar o morador satisfeito. Chega de desviar de um buraco para cair em outro. Nós iremos mudar essa cidade. Ibitinga está abandonada. Nos bairros da cidade, dá até pena da população. Com lixo pelas ruas, buracos no asfalto, sem iluminação pública. Trabalhador chega em casa, cansado do trabalho, e encontra no seu bairro, completamente, sem a presença de uma zeladoria decente. A nossa cidade é como a nossa casa. Temos que cuidar, temos que zelar, dar ao morador uma vida alegre e decente. Esse é mais um compromisso nosso com você. E mais, hein? Trocaremos a iluminação de Ibitinga por lâmpadas de LED e acabar com a escuridão em muitos bairros da cidade. Essa é a oportunidade única de mudarmos Ibitinga. E a renovação é 44. Daniela, 44. É compromisso. É 44. Começa agora o programa do Partido Progressista Onze. Fala, Marquinho Fonseca. Ele é do povo, ele é onze, ele é do bem. Olá, amigas e amigos. Nosso compromisso é zerar a fila de espera por vagas nas creches e ter 100% das crianças matriculadas. Nenhuma criança de Ibitinga ficará fora da creche. Construiremos novas unidades do Centro Dia do Idoso para que nossos idosos possam curtir a melhor idade. Criaremos o Complexo Municipal de Piscinas, onde daremos aulas de natação para a nossa população. Ibitinga vota Marquinho Fonseca Onze. Fonseca, você também, o melhor projeto só ele tem. É onze, é onze, é Marquinho Fonseca, com seu vice Joaquim, pra votar com certeza. É onze, é onze, é Marquinho Fonseca, é trabalho de verdade pra mudar com certeza. Vote onze, pra prefeito. Começa agora o programa da coligação Ibitinga no caminho certo, com Feitosa Prefeito e doutor Bruno Vice. Fala, Ibitinga. Oi, gente. E hoje é dia de... Fala, Feitosa. E como aqui é papo reto, o povo pergunta e o Feitosa responde. Feitosa, você vai cuidar da nossa guarda municipal? Priscila, isso será prioridade no nosso mandato. A guarda municipal cuida do nosso patrimônio. Vamos investir e melhorar ainda mais a nossa guarda. Feitosa, eu gostaria de saber a respeito das vagas no centro da cidade. Eu vou com meu carro, não consigo estacionar, não consigo achar vaga. O que você pode fazer pra resolver isso? Juliana, você que mora aí no Jardim Natália, sabe que a nossa cidade vive do bordado. E isso atrai turistas para Ibitinga. Nossa administração vai cuidar disso. Teremos vagas rotativas no centro. E isso vai ajudar você e todos os motoristas. O Feitosa, tem como envolver a população nos bairros para a parceria onde o próprio morador cuida do patrimônio público? Letícia, essa parceria entre a população e o poder público é fundamental para tudo funcionar. Vamos gerar incentivos para isso acontecer. É crise! Porque Ibitinga tá querendo ser. Começa agora o programa União, Renovação e Competência. Com o professor Zé Geraldo Prefeito e Cássia Buffelli Vice. Cássia Buffelli, conte um pouco mais sobre o que é o projeto Cidadão Voz Ativa. O projeto Cidadão Voz Ativa é uma das nossas principais propostas para transformar a administração pública em Ibitinga, dando voz e poder de decisão diretamente ao cidadão. Acreditamos que a gestão pública deve ser feita com a participação de quem realmente vive a realidade do dia a dia da nossa cidade. Por isso, queremos o cidadão de Ibitinga no centro da nossa administração. Porque Ibitinga tá querendo ser. É isso mesmo, Cássia. Para isso, vamos implantar o orçamento participativo. Com ele, os moradores terão a oportunidade de decidir onde e como o dinheiro público será investido. O orçamento participativo é uma realidade e um sucesso nas cidades onde foi implantado. E só quem tem o compromisso de melhorar a vida das pessoas, coloca esse modelo em prática. É você ajudando Ibitinga a melhorar. Sabemos que é possível. E juntos faremos isso acontecer. Porque Ibitinga merece mais. E se é geral do prefeito, não tem igual. Cássia, por fé, é a vice ideal. Agora é 13, você pode botar fé. Porque Ibitinga tá querendo ser. Regeração Brasil da Esperança, PPPV. Começa agora o programa eleitoral da coligação Compromisso e Renovação por Ibitinga. Podemos PDT. A novidade é o seguinte... Esporte e lazer são fundamentais para a qualidade de vida em Ibitinga. Sou o Dr. Fernando Inácio e vamos revitalizar o estado do Nicolão, devolvendo esse espaço à nossa comunidade. Levaremos atividades físicas para os espaços públicos nos fins de semana. Além de retomar as academias ao ar livre e garantir arquibancadas e sanitários na pista de skate da Vila Maria. E tem mais, vamos celebrar o aniversário de Ibitinga em grande estilo, com os jogos de inverno municipais. Esporte é vida, é inclusão, é Ibitinga renovada. Acompanhe nossas redes sociais e conheça nossas propostas. O esporte que você quer começa agora. Olá pessoal, hoje o assunto também é importante, falar de esporte. Dr. Marcel, você como médico cardiologista sabe da importância da atividade física e o esporte na vida da população. Nossa intenção é ativar o nosso complexo esportivo do Nicolão, recuperando a academia, quadras, campo e principalmente nossas piscinas municipais. Além de criar um novo polo de esportes e lazer para a descentralização do esporte e lazer na nossa cidade. Vamos também recuperar as nossas quadras que estão nos bairros abandonados e implantar, para o seu bom funcionamento, monitores e desenvolver projetos esportivos em todas as quadras da nossa cidade. Todos sabem, é muito importante o esporte na boa saúde da população. Vamos também incentivar a todas as modalidades de esporte em nossa cidade. Vamos incentivar o esporte amador, para que todos, em todas as modalidades, tenham chance de participar. É isso mesmo, Marcel. Importante para nossas crianças e jovens, pela socialização, saúde e afastá-los das drogas e dos descaminhos. É 55, é Flores volta! Começa agora o programa da coligação Republicanos e Partido Liberal, transformando visão em realidade, com Frauso Prefeito e Janaína Bastos Vice. Vote 10, vote 10, Frauso e Janaína é a hora, é a vez. Valores e união de verdade, o melhor caminho para a cidade. Olá, família Ibitinguense. Hoje, vamos falar do social e das entidades de Bitinga. Janaína, você tem uma atuação muito forte no social. Conta pra gente o que vamos tirar do papel nessa área. Olá, Ibitinga. Olá, Frauso. A busca de dignidade para a melhor idade é uma bandeira que luto há muito tempo. Quero ter a oportunidade de buscar recursos para criar um centro de convivência para a melhor idade, além de ampliar as vagas no centro-dia do idoso. Com a Secretaria da Família, nós iremos até as pessoas. Iremos acolher, instruir, alimentar e profissionalizar a família Ibitinguense. Janaína é a família, humildade e alegria. Frauso é competência, lealdade e respeito. Frauso é a nossa escolha para prefeito. Você fez questão de colocar no nosso plano de governo e você está totalmente correta, Janaína, em criarmos um novo CRAS na região do Nova Ibitinga, Santa Felicidade, Santa Clara, Verona, IPs e Santo Antônio. É isso mesmo, é um absurdo a população destas regiões ter que atravessar a cidade para buscar uma cesta básica no CRAS ou para receber atendimento. Passou da hora de termos um novo CRAS e vamos tirar esse projeto do papel. Vamos cuidar melhor das nossas entidades, porque elas é que resolvem muitos problemas do social da nossa cidade, cuidando com amor e dedicação do próximo. E com o nosso olhar, Frauso, nós vamos trazer o valor que elas merecem. Frauso e Janaína, voto de 10! Vamos cuidar bem do recurso público da Prefeitura, para ter mais dinheiro para as nossas entidades. São tantos projetos bonitos em Ibitinga. Precisamos de mais investimentos para essa importante área do voluntariado de Ibitinga. Os nossos cidadãos ibitinguenses que mais necessitam terão nossa atenção e cuidado. Para transformar essa visão de uma Ibitinga mais próspera e solidária, precisamos do seu apoio e da sua família. Por isso, pedimos o seu voto. Ibitinga, vota 10! Termina aqui. Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita. Separam-se agora, as emissoras do Grupo Rock de Rosa de Comunicação. Não saia daí! A música volta já! No Z.3, a rádio do seu jeito! E ensine fora!